E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos de janeiro dessa próxima atualização que devemos chegar nos próximos dias, tá? Devemos receber ela nos próximos dias, tá rapaziada? E vamos entender melhor como é que deve funcionar os conteúdos que chegarão junto a ela, né cara? Infelizmente, como você sabe, esse é o primeiro vídeo do ano, já estamos em um ano novo, né cara? Mas infelizmente quando se trata de futebol, o assunto é velho, né? E vocês sabem muito bem como é que funciona, infelizmente, quando se fala de Konami, quando se trata de Konami, é assim. E não é de hoje, né cara? Então lembrando, rapaziada, pode deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma informação do que traremos nos próximos dias relacionados a PES e Fútbol, FIFA e também o FL que deve sair já nesse ano, tá? Então devemos trazer todos os boletins informativos já nas próximas semanas sobre esse novo jogo que deve pintar futuramente aí para a gente se inscrever aqui no canal, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre eFútbol 2023. Como vocês sabem, temos conteúdos que já estamos à espera e não é de hoje, estamos esperando por esses conteúdos há muito tempo. A jogabilidade se melhorou, a gameplay melhorou bastante até, né cara? Tá agradando muitas pessoas, se antes era unanimidade que o jogo estava horrível, pelo menos agora. É claro que tem muita gente que ainda não está se familiarizando com o jogo, mas tem muita gente também que curtiu, né cara, a jogabilidade. Mas como vocês sabem, se não for falar sobre jogabilidade, sobre modos, modos realmente o jogo está bem capado. Conteúdo, o jogo realmente está bem esdrúxulo, né cara? Não temos quase nada para a gente estar jogando. E um conteúdo que a gente já estava comentando chegar já de alguns meses é sim a presença dos times e ligas, né cara? Como você sabe, o Chrome já tinha prometido e confirmado, né, e anunciado através de suas redes sociais que iria chegar no mês de dezembro, né cara? A gente acabou vendo que isso não aconteceu, não só a presença dos times, mas também o Crossplay que era confirmado chegar, que é um modo onde disponibiliza toda a galera que está jogando entre si, né cara? A galera do Xbox, do Playstation e também do PC até a galera do Mobile, né cara? Pelo menos inicialmente essa era a intenção. E também outro modo que também era prometido por ele chegar já no mês de dezembro, era o modo edição. É claro que vimos que nada disso chegou, só chegou aquele realmente conteúdo que a gente já esperava, né cara? Que sempre chega, como algumas novas faces, alguns novos recursos de jogabilidade e apenas isso. E que sim, até então esse conteúdo não foi prometido por eles, mas até então deveria ser adiado para a próxima atualização. Essa na qual vai sair nesse mês de janeiro. Se recebemos uma nova atualização, é a versão 3.0 nesse mês de janeiro, né rapaziada? Será, mano, que deve chegar esse conteúdo já nessa atualização de janeiro? Bom, como vocês sabem, a Season 2, que é a season que temos andamento no Wii Fundo 2.0 23, chegará ao seu final na semana que vem. No próximo dia 12 de janeiro, a Season 2 deve-se chegar ao seu término. E a partir da outra semana, ou seja, do dia 19 para o dia 26, devemos estar recebendo a DLC 3.0, tá rapaziada? Isso é praticamente certeza, a gente só não sabe o dia exato em que essa DLC estará chegando para todos nós. Segundo, pudemos conferir com algumas fontes bem confiáveis, sim, há possibilidades de sair esse conteúdo, como o modo crossplay, como os times e ligas e também o modo edição. Mas diferentemente da DLC passada, da atualização passada que saiu em dezembro, eles não se comunicaram até então, não se pronunciaram falando se vai sair ou não. Então é realmente bem difícil de acreditar, né cara? Se eles confirmaram e acabou não chegando, imagina agora que eles não falaram nem sobre o assunto. Talvez realmente seja para evitar cometer o mesmo erro de confirmar algo que realmente vai para eles, vai ser inviável colocar, né cara, nesse momento. Mas sim, segundo algumas fontes que podemos ver na internet e muitos outros lugares e outras redes sociais, há sim chances da Konami colocar já nessa próxima atualização, nesse mês, esses conteúdos, né cara? Então realmente não é nada confirmado. Mas o porquê que eu creio que times e ligas devem chegar bem antes do que esses outros conteúdos, como crossplay e modo edição? Primeiramente, é claro, algo primordial, é porque times, como vocês sabem, é algo completamente indispensável em jogos de futebol, né cara? Eu não me recordo de nenhum outro jogo, acho que nem chegou a acontecer de algum outro jogo demorar tanto assim para ter os times colocados que não seja uma versão demo, né cara? Versão até então que a gente achava que era esse futebol, né? Mas isso se comprovou que não. Realmente estamos jogando um jogo completo com muitos poucos times. Como sabem, é claro, times é algo bem mais indispensável do que outros conteúdos, como modo edição, é algo realmente bem mais essencial em um jogo de futebol. Não se faz jogo de futebol sem times, né cara? Realmente vamos concordar. Então isso é realmente algo mais primordial de ser colocado nesse momento e o mais rápido possível. E outro ponto também que, na minha opinião, vai impactar bastante para chegar o mais rápido possível a esses times até antes do que esses conteúdos, é sim o fato dos times serem um conteúdo pago. E a gente, é claro, já sabe, não é de hoje, que a Konami, o concepto de Konami e de Esports, eles colocam realmente muito mais o dinheiro na frente dos outros conteúdos, né cara? Claro, quando se fala de conteúdo gratuito e conteúdo pago, podemos já esperar que o conteúdo pago será colocado na frente e chegará bem antes, né cara? Já que os conteúdos modo edição e crossplay não devem ser conteúdos pagos e os times e ligas já foram confirmados que sim, você terá que abrir o bolso para ter esses conteúdos, né cara? Então é claro. E também, como vocês sabem, para ter a presença de times e ligas, contratos são firmados. Contratos são firmados não só com os times, mas também com as ligas que pertencem sim a esses times, né cara? E sim, a Konami já deixou de utilizar essas ligas e esses times por um ano, né? Como vocês sabem, o jogo já saiu já tem mais de um ano, o Wii Football 2002, que foi atualizado recentemente para a versão 2003, e a versão 2022 inteira não tivemos a presença de times. E sim, como vocês sabem também, o contrato com essas ligas e com esses times são anuais, ou seja, ou os contratos são vigentes por dois anos, por três anos, então sim, a Konami acabou jogando um grande dinheiro fora, porque acabou firmando um contrato e não acabou utilizando os conteúdos pelo ano vigente, ou seja, se no lançamento do Wii Football 2002 eles tinham dois anos de contrato com, vamos dar o exemplo do Campeonato Brasileiro, agora realmente eles só tem um, porque se passou um ano e eles não utilizaram essa liga, né cara? Então acabou sendo realmente um grande dinheiro jogado fora e um conteúdo completamente desperdiçado, né cara? Todas as ligas são assim, tá rapaziada? Eu só dei o exemplo do Campeonato Brasileiro, só para vocês entenderem. Então sim, eles deixaram de utilizar um conteúdo que eles teriam direito a utilizar, realmente por, vamos dizer que por incapacidade, não é incapacidade, tá ligado? Mas por um péssimo trabalho que foi feito por eles, né cara? Eles tiveram que corrigir diversos conteúdos e os times até então não chegaram. E é claro que eu não tenho dúvida nenhuma que já devem sim ter times, licenças, porque a Konami tem contrato para cumprir, né cara? E não está cumprindo esses contratos, já devem sim estar batendo na porta da Konami falando e aí, vai chegar o time ou não vai? Vai chegar a minha liga ou não vai chegar no jogo, tá ligado? Eles deveriam cumprir esse contrato, já deveria chegar desde o Wii Football 2022, deixaram de cumprir um contrato, deixaram de cumprir um conteúdo que eles teriam o direito a utilizar. Agora, por exemplo, se nesse próximo ano algum contrato chegar ao final e eles não conseguirem ter a renovação, já é um conteúdo que eles poderiam utilizar anteriormente que não utilizaram, tá ligado? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês. Mas sim, né rapaziada? Deve sim chegar o mais rápido possível, porque já deve sim estar ocorrendo uma certa pressão de determinados times, de determinadas ligas que tem o contrato com a Konami que não está sendo cumprido até então, né cara? Então eu acho sim que por esses motivos os times devem chegar, se não na próxima atualização, mas devem ter colocado uma certa prioridade diante a outros conteúdos, né cara? E eu acho que deve chegar bem mais antes, né cara? Do que conteúdos como Master League, conteúdos que nem sequer foram questionados chegar até então, né? Nem foram mencionados pela Konami quando é que eles devem estar chegando. Então sim, eu acho que o próximo conteúdo será sim os times e as ligas, como você sabe, será um conteúdo pago, só não posso assegurar para vocês com 100% de certeza se vai chegar já em janeiro, né cara? Eu espero muito que chegue, né cara? As fontes estão dizendo que há sim chances de chegar, mas não se sabe se chegará ou não chegará, tá? É claro que assim que a gente ter a confirmação de todos os conteúdos dessa próxima atualização que vai chegar nesse mês, eu vou trazer em vídeo para vocês, tá? Então é importante vocês ficarem ligados aqui no canal, tá rapaziada? Se inscreve aí para não perder nenhuma notícia. Eu espero muito dessa atualização, espero muito que coloque alguns conteúdos que não seja só relacionado ao Dream Team, né cara? Só apenas os empresários e os packs que vocês já estão de saco cheio, pelo menos a grande maioria já está, né? Quer jogar algo novo. Então eu espero muito que essa atualização 3.0 que sairá ainda nesse mês de janeiro sirva para isso, né rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! Falou!